Vocês já tiveram aquela experiência de marcar um compromisso? Seja trabalho, ou com um amigo, ou com aquela crush E acabar esperando séculos até alguém aparecer? Pois é, parece que a pessoa resolveu encarnar o Duke Nuke Forever da vida Agora, imagina só passar por essa sensação Mas com o jogo que você está esperando há meses Ou até anos, ou até décadas É como se aquela ansiedade pela chegada de quem você está esperando Virasse uma maratona interminável Só que com gráficos incríveis, ou não Uma trilha sonora marcante, ou descartável E um final épico, ou meia boca Vai saber, né? No vídeo de hoje, quero falar com você justamente sobre esses jogos Que nos fizeram esperar como se estivéssemos em uma fila interminável Mas quero me focar principalmente em jogos que demoraram mais de uma década Ou seja, 10 anos esperando o bendito jogo E claro, como sempre, vamos descobrir juntos, e historicamente Como esses jogos demoraram tanto E muito mais Então, bora! Tchau, 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 tchau Quando a gente pensa em jogos que demoraram décadas para serem lançados O mais clássico exemplo, digamos assim É sem dúvida, Duke Nukem Forever Pra você ter uma ideia Ele foi anunciado em 1997 E só foi ver a luz do dia em 2011 14 anos de espera Dá pra acreditar? Dá uma olhada nessa cronologia doida Em 25 de abril de 1997 Duke Nukem Forever é anunciado oficialmente pela 3D Helms Como a sequência de Duke Nukem 3D O jogo inicialmente estava sendo desenvolvido Usando o motor gráfico Quake 2 da ID Software Em junho de 1998 A 3D Helms decide trocar o motor gráfico de Quake 2 Para Unreal Engine da Epic Games Resultando em um reinício de desenvolvimento Em agosto de 1999 O jogo é mostrado pela primeira vez na E3 A recepção do trailer foi mega positiva Aumentando ainda mais a expectativa em torno do jogo No ano 2000 A 3D Helms continua a desenvolver o jogo Fazendo atualizações frequentes No motor gráfico Unreal Engine Para acompanhar as inovações tecnológicas Afinal, já se passaram nesse momento Três anos do anúncio No entanto, nenhum progresso significativo É mostrado ao público Isso deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha Não vou negar Em maio de 2001 A 3D Helms apresenta outro trailer na E3 Que empolga de novo os fãs Mas eu vou te contar Só entre nós dois Já estava virando uma piada E pra piorar Data de lançamento que é bom BLEEEE Em 2002 George Brussante Fundador da 3D Helms Afirma que o jogo será lançado Quando estiver pronto Entre aspas Aí sim, hein Grande novidade No ano de 2003 Rumores começavam a circular Sobre as dificuldades financeiras E problemas internos Na 3D Helms Nesse ano A única notícia Eram os problemas financeiros Da soft house Não se deu atualização Nenhuma sobre o jogo Novamente Ocorrem atualizações No motor gráfico Em 2004 A Unreal Engine Nesse ano muda bastante O que acabou gerando Mais um atraso Com mais recursos O jogo Pela terceira vez Se torna ultrapassado Antes mesmo De ser lançado Que absurdo, hein Em 2006 A Take-Two Interactive Distribuidora do jogo Expressa frustração Com os constantes atrasos E declara publicamente Que a 3D Helms Deve finalizar O desenvolvimento do jogo O mais rápido possível Em junho de 2007 Um novo teaser trailer É lançado Mas a recepção Dessa vez É bem porocojô E todo mundo Já se questionava Se Duke Nukem Forever Realmente seria lançado Algum dia Aí chegamos A maio de 2009 A 3D Helms Anuncia Que está demitindo A maioria da equipe E encerrando O desenvolvimento ativo De Duke Nukem Forever Devido a dificuldades financeiras Isso leva A uma batalha legal Entre a 3D Helms E a Take-Two Interactive Sobre os direitos Do jogo Em setembro de 2010 A Gearbox Software Anuncia Que adquiriu os direitos De Duke Nukem Forever E que está trabalhando Para finalizar o jogo E o game É mostrado na PAX PN Arcade Expo Surpreendendo a todos Porque na cabeça Da grande maioria Da galera O projeto Já estava morto Aí finalmente Em 24 de maio O jogo é lançado Oficialmente Para PC Playstation 3 E Xbox 360 14 anos Depois do seu anúncio E se você acha Que 14 anos Foi demais Imagina então Shemú 3 Demorou Nada mais Nada menos Que 18 anos Isso mesmo Completou maioridade A esperada pelo jogo E tudo isso aconteceu Porque após o lançamento De Shemú 2 A SEGA já anunciou A sequência E que ela estava Em produção Isso em 2001 Só que a empresa Enfrentou sérias Dificuldades financeiras Você está ligado O que resultou Na saída da empresa Do mercado de consoles Após o fracasso comercial Do Dreamcast Embora Shemú 2 Tenha sido aclamado Pela crítica Os altos custos De desenvolvimento E as vendas Abaixo do esperado Dificultaram A viabilidade financeira Da sequência Tudo isso deixa o futuro De Shemú 3 Suspenso Sem anúncios formais Sobre a continuação Até 2003 Pois em 2004 Yu Suzuki Expressa repetidamente O desejo De continuar a história Em várias oportunidades Ele disse isso Aliás Toda vez Que ele dava uma entrevista Ele emendava o assunto Shemú 3 Só que Nada de concreto Aparecia Em 2012 A SEGA Registra a marca Shemú novamente Levando a especulações De que Shemú 3 Poderia estar em desenvolvimento Mas sempre Sem nada oficial Confirmado Em 2014 Yu Suzuki Participa da GDC Game Developers Conference E menciona Que está explorando Possibilidades Para financiar Shemú 3 Em algum tipo De financiamento Coletivo online Mas ainda assim Sem nada oficial No dia 15 de junho De 2015 Durante a conferência De imprensa Da Sony Na E3 E o Suzuki Anuncia oficialmente Shemú 3 E lança uma campanha De financiamento Coletivo No Kickstarter A campanha Se torna um sucesso Imediato Arrecadando Mais de 6 milhões De dólares Tornando-se Uma das campanhas De jogos Com maior arrecadação Do site Em 2016 Finalmente O desenvolvimento De Shemú 3 Se inicia Mas a equipe Enfrenta desafios Devido ao orçamento Limitado Mesmo sendo Um sucesso De arrecadação O projeto Ficou ambicioso Demais A Isnet O estúdio Liderado Por Yu Suzuki Trabalha Para recriar A essência Dos jogos Originais Enquanto Utiliza a tecnologia Mais moderna Que tinha na época Finalmente A data De lançamento De Shemú 3 É anunciada Para dezembro De 2017 No entanto A equipe De desenvolvimento Percebe que precisa De mais tempo E o lançamento É adiado No mesmo ano Ficando para 2018 Mas em maio De 2018 O lançamento É novamente Adiado Dessa vez Para 2019 Durante esse ano São lançados Trailers E atualizações Do progresso Mostrando As melhorias gráficas E de jogabilidade Em 27 de agosto De 2019 A Isnet E a Deep Silver Deep Silver Que é a nova Distribuidora do jogo Anunciam Que Shemú 3 Será lançado Em 19 de novembro De 2019 E esse anúncio Finaliza Uma espera De quase Duas décadas Para os fãs Da série E como anunciado No dia 19 de novembro Shemú 3 É finalmente lançado Para Playstation 4 E PC Continuando a história De Hyo Hazuki Após um hiato De 18 anos Desde o lançamento De Shemú 2 Agora você imagina Um jogo Que foi anunciado Lá nos anos 90 Que era uma continuação De um jogo Que fez um enorme sucesso Que revolucionou De fato A indústria de videogames E além de tudo isso Era um jogo Da Nintendo E demorou Tanto Mas tanto Que a galera Até esqueceu Até que um dia Foi lançado Oficialmente 22 anos Isso que você ouviu 22 anos depois E eu estou falando Da incrível saga Que foi o lançamento De Star Fox 2 Star Fox É lançado Em 1993 Para o Super Nintendo Utilizando o chip Super FX Com gráficos 3D Poligonais Algo realmente Revolucionário Para a época O sucesso do jogo Levou uma expectativa Em relação A sua sequência E por isso Em 1994 A Nintendo Começa a produção De Star Fox 2 A equipe de desenvolvimento Inclui a Argonaut Software A mesma empresa Que ajudou A criar o chip Super FX Em 1995 Star Fox 2 É anunciado Em diversos eventos Incluindo a E3 Daquele ano A Nintendo Revela Que o jogo Trará melhorias Significantes Como um sistema De combate Mais aberto E novos personagens Jogáveis Teve até Protótipo E versões De desenvolvimento De Star Fox 2 Sendo mostradas Ao público E a imprensa Aí você imagina A expectativa Da galera Aí vem o balde De água fria Em 1995 Com o cancelamento Do jogo Mas o que? Apesar de estar Praticamente concluído Mas como? A Big N decide Cancelar Star Fox 2 Por causa do lançamento Do Nintendo 64 Essa foi a nota oficial A empresa disse Que queria concentrar Os seus esforços Em promover A nova geração De consoles E seria capaz De entregar gráficos 3D Muito superiores Ao do Super Nintendo Ela também não queria Lançar um título Que poderia parecer Tecnicamente inferior Em comparação Aos novos jogos Em 3D Aí em 1997 Star Fox 64 É lançado O jogo incorpora Algumas ideias De Star Fox 2 Mas com gráficos E capacidades superiores Depois disso tudo Todo mundo achava Que Star Fox Estava esquecido Até que em 2000 Aparecem Runhacks E protótipos Do game E isso aconteceu Porque ao longo Dos anos Protótipos De Star Fox 2 Começaram a vazar Na internet Isso permitiu Que os fãs Jogassem Versões inacabadas Do jogo Isso aumentou Demais O interesse Pela versão Finalizada Desse game Até que em 2017 Com o lançamento Do Super NES Classic Edition Depois de mais De duas décadas A Nintendo Finalmente Lança Star Fox 2 Como um título Completo E jogável Marcando sua Primeira aparição Oficial Nossa Esse demorou Mesmo Tá cansado E eu tenho certeza Que você deve estar pensando Isso aí Que o Isui Tá falando Acontece Só porque Tinha situações Atípicas A Sega Tava falindo O Nintendo 64 Tava sendo lançado Com franquias Consolidadas Esses atrasos Não acontecem Ah Acontece sim E aconteceu Com Final Fantasy Uma das franquias De RPG Mais populares Do mundo Se não A mais popular E foi assim Vou te explicar Durante a E3 De 2006 A Square Enix Anunciou Final Fantasy Versus 13 Como parte Da coleção Fábula Nova Cristales Ao lado De Final Fantasy 13 E Final Fantasy Addito 13 O jogo É anunciado Como exclusivo De Playstation 3 E um trailer Bonitão É mostrado Destacando Um ambiente Mais sombrio E um protagonista Chamado Noctis Lucis Salon Entre 2007 E 2008 A Square Enix Revelou Mais detalhes E trailers Sobre Final Fantasy Versus 13 Principalmente Na Tokyo Game Show E na Jump Fast No entanto O desenvolvimento Estava lento Porque a Soft House Estava empenhada Em outros jogos Que eram prioridade Na época O próprio Final Fantasy 13 E Kingdom Hearts 2 O caldo Começa a entornar Em 2009 Quando os primeiros rumores Começam a circular Sobre as dificuldades No desenvolvimento Incluindo a possibilidade De que o jogo Não possa ser lançado Tão cedo A Square Enix Mantém o silêncio Sobre o progresso real E novas informações Se tornam cada vez Mais escassas A ponto De em 2010 Ninguém mais falar De Final Fantasy Versus 13 E a Square Enix Se concentrar No lançamento De Final Fantasy 13 Só que algo estranho Acontecia O game Continuava sendo divulgado Em trailers E imagens Que são mostradas Na Tokyo Game Show De 2011 Só que não passava nada Nem data de lançamento Nem pra quando seria Em 2012 A Square Enix Afirmou que o desenvolvimento De Final Fantasy Versus 13 Está progredindo E só falou isso Mas parecia Que o jogo Estava sofrendo Algumas alterações Até que na E3 De 2013 Houve um anúncio Surpreendente Final Fantasy Versus 13 Foi renomeado Para Final Fantasy 15 E seria lançado Para as plataformas Da próxima geração Playstation 4 E Xbox One O jogo agora Faz parte da série Principal de Final Fantasy E muda tudo Diretor Produtor Co-produtor Uma verdadeira salada Durante a Tokyo Game Show De 2014 A Soft House Apresentou um novo trailer E gameplay De Final Fantasy 15 Agora com gráficos aprimorados E uma visão mais clara Do que o jogo seria A demo Episódio Dankai É anunciada Como parte do lançamento De Final Fantasy Type-0 HD Permitindo que os jogadores Experimente o game Pela primeira vez Em 2015 Aquela demo Que eu falei O episódio Dankai É lançada Recebendo um feedback Positivo Mas estava lotado De bugs Em agosto É anunciado Que Final Fantasy 15 Será lançado Em 2016 Após mais de uma década De desenvolvimento Em março de 2016 A desenvolvedora Realiza um evento especial Chamado Uncovered Final Fantasy 15 Isso em Los Angeles Onde a data de lançamento É oficialmente anunciada Como 30 de setembro de 2016 Mais trailers novos São revelados E uma nova demo também Chamada Platinum Demo E várias iniciativas de marketing Incluindo um filme Kingslave Final Fantasy 15 E uma série de anime Brotherhood Final Fantasy 15 Só que em agosto O lançamento é adiado Para 29 de novembro Mas sério Essa realmente Foi a data de lançamento De Final Fantasy 15 Para Playstation 4 E Xbox One Totalizando 10 anos de espera Até agora Descobrimos juntos A história de jogos Que em nenhum momento Mudaram a sua essência Tokenoken Desde sempre Foi um FPS Cheio de piadas E violência Shenmue Sempre foi um jogo De aventura Com elementos de RPG Final Fantasy Final Fantasy Sempre foi um RPG Um dos mais clássicos Da história Agora Olha só Um RPG Que começou Como uma adaptação De um conto inacabado De um grande diretor De cinema Aí mudou de nome E virou um jogo De ação Depois Um Souls-like Era de uma geração E passou Para outra Além de demorar 13 anos Para ver a luz do dia Tinha tudo Para dar errado Não é mesmo? Só que deu certo E muito certo E eu estou falando De Nioh Tudo começa Em agosto De 2004 Nioh É anunciado Pela Koei Como um jogo Inspirado Em um roteiro inacabado De Akira Kurosawa O famoso Diretor de cinema Japonês O jogo Inicialmente Se chamava Oni E era previsto Para ser um RPG De ação Para o Playstation 3 E deveria ser lançado Junto com o console Em 2006 Só que durante os anos De 2005 e 2006 Nioh Não recebe Nenhuma atualização Mas permanece Em desenvolvimento Segundo a Koei Que ainda planejava Lançar o jogo Em conjunto Com o Playstation 3 Mas nós sabemos Que isso não aconteceu Não é mesmo? A Soft House Admite em 2007 Que Nioh Está passando Por problemas Significativos No desenvolvimento Ninguém imaginava isso O jogo Que inicialmente Seria um RPG Tradicional Passa por uma Reformulação Mudando de direção Várias vezes Até aquele momento Teve 3 diretores Diferentes Aí acontece Algo inesperado Quer dizer Não era tão Inesperado assim Não Já era até Bem esperado E todo mundo Falava nisso A fusão Entre a Koei E a Tecmo Formando A Koei Tecmo Nesse período O projeto de Nioh É praticamente Reiniciado Pela equipe Da Team Ninja A equipe Conhecida Pela série Ninja Gaiden Que acabou Assumindo O desenvolvimento Do game Que passou Por mudanças Significativas Em termos De jogabilidade E design Agora Direcionado A um estilo Mais voltado Para a ação E claro Por motivos Óbvios Parecido Com os jogos Da série Ninja Gaiden Mas o negócio Não estava dando certo Não O desenvolvimento De Nioh Continuava Em silêncio Com poucas Atualizações Públicas A Koei Tecmo Continuava A trabalhar No jogo Internamente Mas a equipe Da Team Ninja Estava percebendo Que Nioh Não era Ninja Gaiden Que novidade Até que em 2014 A empresa Reavalia o projeto E decide Focar Nioh Num estilo De jogo Inspirado Na série Dark Souls Da From Software Que estava Bombando Na época Com elementos De combate Desafiador E exploração Em um ambiente Mais sombrio Mais uma mudança De direção É feita A quinta Para alinhar O jogo Com as tendências Do mercado De jogos De ação Mais hardcore Em setembro De 2015 A Soft House Mostra um novo Nioh ao público Durante a Tokyo Game Show Apresentando um novo Conceito E estilo de jogo Agora É um RPG De ação Com foco Em combate Brutal Ambientado No período Do Sengoku Aqui do Japão O game Atrai Atenção Renovada E recebe Feedback Bem positivo Do evento Em abril De 2016 Uma demo Alpha É lançada Para o Playstation 4 Com combate Intenso E o sistema De dificuldade Elevado A demo Foi um sucesso Em agosto Uma demo Beta É lançada Mostrando Mais melhorias E ajustes Baseados Nos feedbacks Dos jogadores A resposta Continua positiva E a expectativa Pelo lançamento Cresce E finalmente Em 7 de fevereiro De 2017 Nioh é lançado Para o Playstation 4 Depois De 13 anos Do seu anúncio Original O jogo É aclamado Pela crítica Pelos jogadores Por seu combate Desafiador Design de níveis E ambientação histórica Você tá ligado Que eu adoro História dos videogames Claro né Meu canal É todo focado nisso E com certeza Esse tema Tem muitos outros jogos Que demoraram Para ver a luz do dia Eu peguei apenas Os que demoraram Mais de 10 anos E que tinham Uma história Bem legal A ser contada Mas com certeza Você tem outros jogos Que demoraram demais Para serem lançados Me fala aí nos comentários Eu tô muito curioso Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais